Olha isso, chuva forte, esse vídeo foi feito já por volta das 5 horas e 20 minutos da manhã. 5 horas e 20 minutos da manhã, um vento forte, muitos raios. Segundo a Energiza, foram registrados 2.300 raios nesta tempestade só aqui em Cuiabá. Só aqui em Cuiabá. Olha como é impressionante essa imagem já por volta das 5 horas e 20 minutos da manhã. E essa tempestade causou estragos em vários bairros, a começar ali pelo Carumbé. Vamos ao vivo para a região do Carumbé, vamos ao vivo agora para a região do Carumbé. Olha como ficou o telhado, a estrutura desta cobertura, onde eram ministradas aulas para crianças. Meio dia e 7 minutos agora, parte da estrutura foi arrancada. E essa estrutura que foi arrancada foi parar em residências. Quem está por lá é o Marcelo Fim. Marcelo, a situação por aí é impressionante, né Marcelo? Bom dia Trindade, bom dia você telespectador. É isso mesmo, é impressionante. A gente chegou aqui, já viu o pessoal ali na lateral, arrumando, tentando resolver a questão da energia, porque eles estavam sem energia. E ainda neste momento eles continuam sem, claro, atividades nesse primeiro momento, por causa do telhado que nós podemos ver que caiu. Além disso, aqui na região também foram registrados outros problemas, como você bem disse no começo do jornal, Trindade. Marcelo, essa estrutura que foi arrancada pela força do vento, ela foi parar em algumas residências, né? Exatamente. Ela parou em algumas residências por aqui próximo. E quando nós estávamos, por exemplo, nós estamos agora na antiga delegacia, e tem algumas dessas telhas de zinco que foram jogadas com essa ventaria forte que teve na região, tanto aqui como próximo em algumas residências. Tanto que foi para algumas casas e a telha dessas outras residências que foi jogada, essas telhas também caíram. E a gente passou por aqui mais cedo, a gente viu que as pessoas estavam tirando essas telhas agora de manhã. Quando nós chegamos também em Trindade, nós vimos uma equipe da Energiza trabalhando aqui na região, porque algumas dessas pessoas que moram por aqui ficaram sem energia também. A gente viu uma árvore caída por causa dessa ventania forte que teve em boa parte de Cuiabá, assim como o Várzea Grande também. Ela estava caída porque as atividades continuam aqui, ainda não foi removida pela defesa civil da cidade. Mas as atividades com certeza vão continuar ao longo do dia de hoje e provavelmente ainda no final de semana. Nós já conseguimos confirmar também que a energia voltou aqui na região. As atividades estão normalmente, é claro, que aqui no hipismo estão interrompidas por causa da teira que caiu, mas está normalizando com o passar das horas e as ocorrências vão sendo atendidas. Estão sendo resolvidos esses problemas, Trindade? O Marcelo Finha está falando ao vivo agora daquela região do Ango do Carumbé. Essa estrutura aí, debaixo desse galpão, eram ministradas aulas de equinoterapia para crianças. E essa estrutura do galpão foi completamente danificada. A gente não tem informação se as aulas se voltarão a ser ministradas. Mas provavelmente não, ainda existe risco de queda de algumas das estruturas ali do telhado, das telhas que estão enganchadas, mas que foram danificadas pela força do vento. Coloca para mim, em tela dividida, as imagens feitas pela manhã, pelo Rupert Siqueira, que foi até lá e encontrou um cenário de preocupação, um cenário de muita angústia pelos moradores, que ficaram assustados, acordaram assustados com o barulho das telhas atingindo as residências lá da região do Carumbé. Fica bem ao lado, bem ao lado, essa estrutura da antiga cadeia pública do Carumbé, que está sendo desativada. Então, de um lado do seu televisor, você tem agora a imagem ao vivo do Rupert Siqueira com o Marcelo Vasconcelos, do outro lado você tem a imagem feita durante a manhã, que mostra um pouco mais aberta essa estrutura. Olha essa imagem como é impressionante, gente. Danificada essa estrutura. Ô, Marcelo, ninguém ficou ferido apesar do susto, né? Exatamente. Até o momento nós não temos nenhum registro. Por enquanto, a Energiza também não confirmou, o copo de bombeiros também. Não somente as árvores mesmo, os telhados que caíram, infelizmente, ficam dando os materiais. E sobre as aulas, eles também não sabem, a gente conversou com o pessoal aqui do Episma, eles não sabem quando devem ser retornadas. Porque como a gente pode ver na imagem do Rupert Siqueira, boa parte da estrutura foi danificada. Então, não existe prazo para a realização de toda a manutenção dessa parte. Então, ainda não existe uma data prevista para as aulas voltarem. Por enquanto, estão interrompidas, mas claro, assim que voltar, nós também vamos trazer essa informação aqui no SBT Comunidade. Trindade. Muito obrigado, Marcelo Fim. Pode encher a tela com a imagem gravada, pode encher a tela com a imagem gravada. Imagens impressionantes que foram feitas ao longo da manhã desta sexta-feira na região do Canumbé. Olha isso, gente. Olha isso. Impressionante. Impressionante. E claro que a rede elétrica foi danificada, ficou sem energia, ficaram sem energia várias residências da região. O Rupert Siqueira, que foi até lá, ele conversou com moradores que acordaram assustados. Assustados com o barulho das telhas e da estrutura. Você observa na imagem ali que uma das estruturas que o Daniki bateu em uma residência, ela veio com os ferros e tudo, né? Não foi só o telhado que foi arrancado. A estrutura metálica foi arrancada junto com as telhas. Olha isso aí. Olha que impressionante. Se isso aí acerta alguém, meu amigo, o risco é gigantesco. Vamos ouvir o que esses moradores contaram para o nosso repórter cinematográfico lá na região do Canumbé. Ah, foi desesperador. Sem contar que entrou água na casa toda, a casa está toda inundada, sem energia. Até sem luz? Sem luz. É, derrubou, caiu, né? Aí ficou tudo eletrocutado a parte aqui da frente, aí chegou a ser mate agora. Está brincando. Que está arrumando. É? Que hora que foi o vidaval? Em torno de 5 e 20, eu acho. Bem na hora que começou a chuva, muito vento. E a reação sua, como que foi? Pode falar. Desesperador. Desesperador mesmo. Você já estava acordado? Já. Nossa, na hora que você viu esse barulhão aí, vocês acharam que era o quê? Aí eu achei que a casa estava caindo. É? Foi o vento muito forte, né? E na hora que você viu esse, em cima do seu muro ali, que reação? Ah, tristeza demais, né? Situação complicadíssima. Tchau.